Olá, maternal! Hoje nós vamos fazer a nossa folhinha de número 12. Não esqueçam, nome e data, combinado? Papai e mamãe. A tia Carla mandou palitinhos de sorvete para a gente colar no telhado da nossa escola. Vamos colar? Não esqueçam de colar o palitinho de sorvete. A tia Carla mandou, ó, dois palitinhos de sorvete. Nós vamos colar no telhado da nossa escola. E depois de colar os palitinhos de sorvete, olha o telhado que lindo, nós vamos fazer um lindo desenho na nossa escola. Nós vamos colorir, colocar a porta, colocar a janela, fazer uma coisa bem linda na nossa escola. A tia Carla vai começar o dela aqui. Enquanto isso, enquanto eu termino o meu, vocês vão fazer o de vocês aí, combinado? Beijo! Não esqueça o nome e a data. E fazer um colorido bem bonito, hein? Vou desenhar a minha escola. Beijo!